Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gilbert aqui do canal Resistência Contemporânea, estamos de volta com nossas aulas de História. Hoje nós vamos falar em três aulas que vão ser colocadas na segunda, quarta e sexta-feira dessa semana que começa amanhã, tá legal? Vamos falar sobre República Oligárquica. Ficou conhecido na historiografia brasileira como República Oligárquica, o período que se estende do fim da República da Espada ao início da Era Vargas, no período de 1894 a 1930. Esse período é o chamado período da República Oligárquica, que era dirigido pelos coronéis, donos de terras no Brasil, mas principalmente pelos coronéis que produziam café em São Paulo e leite em Minas, Minas Gerais. A principal característica desse momento está na elite que domina o poder político e econômico nesse período e também dá nome ao momento, as oligarquias, grupos fechados, ricos, que dominavam, por exemplo, principalmente a terra, os grandes latifúndios, como ainda hoje acontece na história atual brasileira. A elite oligárquica é composta principalmente por grandes proprietários de terras do sudeste brasileiro, principalmente, como já falei, Minas Gerais e São Paulo. Através de seu poderio econômico, se mantém no poder político um grande esquema nacional e responsável também por garantir essa manutenção, o esquema que envolve políticos e proprietário de terras de todo o Brasil. Então havia uma troca, uma barganha, uma aliança que fazia com que esses coronéis do país como um todo tivessem acesso ao governo federal, que na época da República oligárquica, era dirigida basicamente por São Paulo e Minas. Em um período era São Paulo, no outro período era Minas. E assim por diante. Houve um pouco ou um ou dois momentos que foi dirigido, por exemplo, pelo Rio de Janeiro, se não me engano, um único momento. Todo o tempo da chamada República Velha, que vai de 1894 a 1930, quando Getúlio Vargas tomou o poder. Todo esse momento histórico, que é longo, foi dirigido pelas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Como já falei, com raros momentos onde entrou outra oligarquia, como, por exemplo, o Rio de Janeiro. O governo de Prudente de Moraes inaugura esse período que durará até a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas, como já falei, aplica um golpe de Estado e não permite a posse do presidente eleito, Júlio Prestes. É aí, nesse momento, que termina a República Oligárquica e inicia a Era Vargas, que a gente vai falar em aulas aqui mais para frente. Ao realizar a Revolução de 1930, Vargas e seus aliados se opuseram a um grande esquema nacional, que vigorava e mantinha o sistema do coronelismo atuante, dando liberdade e poder de mando aos oligarcas. Sobre essa questão do Getúlio Vargas, a gente vai falar, repito, mais para frente, que é o período Vargas, que vai de 30 a 45. Por enquanto, nessas aulas dessa semana, nós vamos falar apenas da República Velha, da República do Café com Leite ou, como é o título da aula de hoje, República Oligárquica. Para terminar, eu gostaria de pedir que você observasse o calendário das aulas. Nós vamos sempre colocar microaulas toda semana, segunda, quarta e sexta-feira. Essas aulas não aprofundam muita coisa. Como já falei aqui mais de uma vez, tem o objetivo de provocar você para pesquisar em livros e artigos. Tá legal? Um grande abraço e muito obrigado!